Salve, MC Anjim, como é que você tá, meu irmão? Salve, família, tudo da hora e a sessão de boa. Bem demais, bem demais. Ouvir esse sotaque, ouvir esse jeito é engraçado, hein, mano. É bom demais falar com os maneiros. BH é quem? BH é nóis demais. Mal começou, eu tava vendo o chat geral de BH, mano. Não, a família lá de BH, a gente é forte, não tem como não. Falou que ia vir aqui, mas tem que ver a expectativa de como é que ficou lá, mano. Sério? No, você é bravo, todo mundo já ficou no... Vai agitar, representar lá BH, você vai ver como é que vai estar hoje pesada. Amém, meu irmão, amém. Mano, BH, já foi em BH? Mano, BH, BH, não. Eu já fui. Não, eu tô perdendo, né? Tem que piar, mano. Tem o quê? Piar, ué. Encostar. É, ué. Brotar, piar, tudo de jeito, mineiro. Mano, BH eu já fui. Agora eu tava lembrando, eu falei que eu fui, mas não, eu já fui em evento e já fui em rolê, mano. Muito bom, eu quase morri lá. Por quê? Muito bom, quase morri lá. Eu tava bebendo numa casa que tinha piscina e tal, a casa era mais alta. E eu tava bebendo, falando assim, e eu caí pra trás, assim. No morro? É, caí de cabeça no chão. Mas tipo, despedida? Não, era uma casa que, tipo assim, acabava o piso aqui e aqui embaixo era... Outra casa? Isso, era aí embaixo. E eu de costas, eu fui falando, bah, ué. Quase morro em BH. Essa é a minha lembrança de BH. Mas BH é bom demais, né? Mas lá é maravilhoso. Você é de onde lá? Eu sou de lá da Serra, entendo? Eu crio lá da comunidade Serrão, já ouviu falar do Vale do Serrão? Já? Crio do Vale do Serrão, poca demais, mano. A Serra do Rio é a mais doida. Aí é de lá que nós vem. Ah, BH é bom. BH é bom. É, isso aí, senhor. Mas você sempre foi anjinho desde o começo? Ou você falou, não, porque eu matei sempre essa, né? Vou pensar no meu nome aqui. Tipo, anjinho foi um trem meio que forçado sem querer por causa dos amigos mesmo, porque aonde eu morava lá, na minha favela, direto quando eu desci lá pra Baixada, que era a favela onde eu morava pra jogar futebol, andar de skit com os caras, tipo, a gente passava numa ruim, onde aqui tinha uma moça lá, que ela é tipo até uma prima distante assim, da minha família, mas ela sempre mexia com nós, que ela vendia um chup-chup. Aí na hora que eu passava lá na porta da casela pra jogar futebol, eu já comprava tantão daqueles chup-chup, já descia com uma coca gelada no Pacoado, aí ela já gritava lá, ô, meu anjinho, não sei o quê. Aí no meio da roda dos meninos, tudo, todo mundo já embrasadão, os caras já castavam aí, eu daqui, não é pra um anjinho da mamãe, ela já castava, ela doava a trita toda. Mas aí acabou que, tipo assim, tantos caras ficavam me pesando, mano, pegou. Você adotou? É, mas é mais por causa do cabelo, tá ligado? Porque antes eu tinha o cabelo... O cara colado? É, eu sempre tive o cabelo muito cacheadinho, da minha família inteira, minha mãe, meu pai, meu irmão, todo mundo tem o cabelo, tipo, cacheadinho. Aí desde novo, meu cabelo sempre foi igual o de anjinho, assim mesmo. Aí que vem o depois, por que o cabelo é vermelho. Você virou... Mas por que ficou vermelho, então? Foi a estratégia de... Pra não ser só anjinho, né? Tem um pouquinho de diabinho também. Mano, muita gente fala isso, mas nem eu. Tô brincando, não sei. Mas eu boto fé demais nessa ideia, muita gente fala isso também, mas tipo assim, a primeira ideia foi porque quando eu morava lá na Serra, lá, mano, eu dava... Olha só, ali, eu piava nos bailes e tudo, tipo assim, eu começo a estourar, as pessoas começam a me reconhecer, assim, então... Quando eu piava nos bailes, já ficava como? Embrazado, dá o reconhecimento de avinha, mas... Tipo assim, não era a mesma coisa, as pessoas via, mas era o anjinho ali do morro, tá ligado? Aí, tipo assim, sempre quando era época de ano novo, mano, todo mundo coloria o cabelo. Aí tem aquele negócio de pintar o cabelo, nevou, né? Todo mundo vai nevar o cabelo, deixa o cabelo branquinho. Verdade. É, aí, tipo assim, lá na minha favela, todo mundo já chegava lá e ia pro salão, todo mundo ficava com o cabelo branco. E eu fiz isso durante uns três anos, assim, mais ou menos, só que eu falei, ah, não, mano, vou ficar igual todo mundo, mano. Cara, vai ser diferente. Vou ficar igual todo mundo, mano. Aí eu falei, ah, mano, quer saber, mano, vou lançar a mais esparrada que você tiver aí. Falei, peguei lá no salão, falei, ah, não, vou lançar um vermelhão. Aí desde o primeiro dia que eu lancei, mano, eu não sei mesmo qual foi a última vez que... Você deixou teu cabelo vermelho? Isso, faz anos já, mano, sem bravo, porque eu não lembro mesmo quando foi a última vez. Na verdade, eu acho que eu lembro, assim, que foi um clipe que eu gravei de cabelo preto, mas no outro dia, tipo assim, alguns dias depois, eu já pintei de vermelho de novo. Mas fora isso aí, mano, não tem, não lembro qual foi a última vez que eu fiquei com o cabelo vermelho. Mas desde quando você pinta, assim? Eu acho que foi, tipo assim, desde 2018 pra 19, assim, ó. Caralho, você vem no canal muito tempo, mano. Você tem que pintar de branco pra pintar de... Tem que descolorir, não, mas tipo assim, o bom é que o vermelho é muito forte, né? Pega fácil, né? É, aí tipo, às vezes eu descoloro e ele deixa ele mais ou menos, mas leva do jeito que dá pra jogar a tinta ali, aí nós já deixamos ele vermelhão, que o vermelho deixa sangrando. Nossa, verdade, porque, mano... Aí não precisa deixar ele brancão total, aí tipo assim, mas é bom, né? Deixa ele clarinho, já lança o vermelhão, já fica sangrando. Mano, eu acho... Descolorei fode a cabeça. Mano, eu lembro uma época que eu tava descolorindo muito o cabelo, que eu lembro que eu fiz uma primeira vez e eu gostei de deixar ele loirinho assim, pá. Falei, caralho, gostei muito. Vou fazer direto. Comecei a fazer muito, começou a dar umas feridas, mano, na minha cabeça. Ó, mano, isso aí é cabuloso. Meu cabelo já caiu uma vez. É? Meu também, mano, já caiu. É sinistro isso, né, mano? É muito cabuloso. O maior prazer é que eu arrumei. Eu fiz meio de fazer. Na época, eu nem tinha essa ideia de pintar cabelo de vermelho não, faz anos, né? É, eu fiz meio de alisar meu cabelo. Eu já tinha o cabelo grandaço, que ele era cachadão. Eu fiz meio de alisar meu cabelo pra mim cortar, deixar arrepiar, sei lá. Aí, beleza. Falei, cortei ele assim, do jeito lá. Ficou da hora, mas não ficou do jeito que eu queria ainda. Falei, não, então falta alguma coisa. Vamos pintar aete preto. Vamos pintar aete preto. Falei, aí pintei o cabelo de preto. Aí, tipo assim, mano, foi eu terminar de pintar meu cabelo de preto, assim, na hora que eu passei a mão nele, assim, ó. Já veio igual uma moeba na minha mão, assim, ó. Fazendo tudo. Fraco pra cada um? Não, nada, mano. Você fazia assim, já caiu, assim, junto com a água, assim, ó. Aí, eu já falei, meu Deus, tô crescendo. Eu não fui passando a mão, assim, ó, sentindo só meu cabelo, ele caiu, eu falei, nossa. Uma vez o meu cabelo ficou meio elástico, assim, ó. Eu puxava, se eu puxasse forte, ele saía, assim, de tanto que eu descoloria. Aí você ficou careca? Ah, o meu cabelo ficou baixo, não ficou careca, não, porque você é doido, nossa senhora. Ficou, mano, ficou quase, quase, tipo, na uma e meia, assim, aí eu pedi o menino pra cortar direitinho, fiz um desenho no cabelo, aí passo batido, mas, ó. Pra mim, que tinha um cabelo, ainda mais que eu que tinha um cabelo grande, mano, ficar com o cabelo pequenininho foi... Uma agonia diferente, né? Nossa, muito diferente, mano. Muito louco essa tatuagem, você tem você mesmo tatuado, duas vezes, no... É, aqui sou eu, na persistência, daqui, né, tomando uma diaquizinha de canela. Vermelhinha. Vermelhinha. E aqui sou eu fazendo um show daqui, jeitão. Aqui, a frase, quem vive de fé não depende de sorte. Muito foda, mano, muito foda, mano. Foda, não, eu vou fazendo um show aqui, é tipo uma caixa de som com um formato de coração, tá ligado? Muito louco. Isso é tudo, papo. Outro dia eu tava no YouTube, mítico, eu falei, não, vamos ver o MC Angin, coloquei no MC Angin. Aí, mano, eu gosto de dar uma folheada, assim, no YouTube, né? Passando, assim. Aí eu vi um negócio, assim, era uma Thame. Ele falando, acho que numa entrevista com uma menina. A minha ex pegou eu na cama com a amiga dela. Isso é verdade? Não. Caralho. Tipo, o que que pega, Zé? Não é a minha ex, não, Zé. Ó, é tipo assim, eu ficava com a menina. Na verdade, eu não ficava com ela. Ó, vou começar a história. Eu fui pra uma festa e desembolei de ficar com a menina, certo? Tá. Aí eu cheguei na festa e comecei a ficar com ela lá. Tá bom. Aí eu tava ficando com a menina na festa e tudo. Aí foi, tipo, uma festa num sítio que nós tava curtindo. No outro dia ia ter, tipo assim, a gente foi um pré e no outro dia ter a festa. De verdade. Entendi. Aí, beleza. No pré eu tava ficando com a menina. Aí no outro dia que ia ter a festa, ela chamou umas meninas muito lindas que é a amiga dela, mano. Tá ligado? Aí você já cresceu o zóio. Nossa, não teve como mesmo. Mas a amiga dela cresceu o inimigo. Aí, isso aí eu comecei a zoar a resenha lá. A loucura subiu. Aí eu peguei a amiga dela, tá ligado? Mas, tipo assim, quando aconteceu, ela já não tava ali porque é, tipo assim, a festa é, tipo assim, o pessoal vai embora e volta, tá ligado? Aí ela já não tava lá. Aí quando ela saiu de lá, eu não tinha mais vínculo nenhum, tá ligado? Aí na hora eu falei que ele já foi. Só que ela já lembra aí, eu falei, falei, não, vou amassar. Aí eu falei, chamei, aí desbulei com a amiga dela. Aí a gente fala, aí desbolou aí quando eu tava no ato. Ela te flagrou. No pegou, no esparro. O bom que, tipo assim... Nossa, que cena, mano. Não, mas o bom, o bom que, tipo assim, eu não tinha nada suficiente pra mim não ficar com raiva de mim, tá ligado? Então, assim, na hora ela já tipo olhou assim, ficou boladona, mas saiu assim do quarto eu já falei, não, aí ela, você acha que ela vai ficar com raiva de mim? Eu falei, vai não, você pode ir lá conversar qual é a que é a volta. Aí ela, eu falei, desbolou e a minha voltou lá e ficou lá suave mesmo lá. Aí você ficou com as duas? Não, na hora, assim, né? Porque ela ainda, a que eu tava ficando primeiro, ainda ficou meio bolada comigo lá, mas tipo assim, de quebrada eu fiquei ficando com as duas, não ia dar festa. Aí eu pegava uma aqui e ia pro outro lado da festa. Filha da puta, mano. Mas tá normal, isso aí foi só uns relatos de BH mesmo, da vida. A certinha de lá de BH é doido, viu? Eu imagino, eu já fui. A Bala Love, mano, como que foi essa aí? A Bala Love foi, tipo, acho que foi, tipo, uma ideia do que já era ideia ali, porque tipo... Ideia do que já era ideia, entendi. É, mano, deixa eu explicar, mano. Quando eu acertei a Água Rosa, mano, eu puse na minha cabeça que eu tinha que fazer uma coisa, puse em prática e engraçado, deu certo. Aí, quando eu representei naquela música ali e deu certo, eu fiquei pensando assim, ó, eu tenho uma ideia. Ponto? Aí é a primeira ideia que eu falei. É a ideia da ideia. É, aí que veio a ideia da ideia. Eu já tinha essa primeira ideia, eu falei assim, mano... Agora é outra ideia. Agora é outra ideia. Entendeu? Mas, tipo assim, baseado no que eu já tinha feito, porque a gente tá ganhando, a gente tipo, não mexe, tá ligado? Eu falei, mano, vou tentar... Não vou dar certo o tiro no mesmo lugar, mas vou tentar dar um tiro parecido, tá ligado? E foi, tipo, isso mesmo, mano. Aí eu falei, mano... Muito chapa, mano. Mas o... É, dois, 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 dois... É isso, não é? Não, é isso, mano. Eu não sei... Cara de trás... Aqui, ó. Eu não sei o que é isso, mas eu só sei que é isso aí mesmo, entendeu? Deu o O. Mas como que ele surgiu? Do nada, né? Tipo, mano, foi questão de... Tá, de estúdio mesmo. Saiu, mano. Soltou o O do nada. Aí eu tava escrevendo, mano, e precisava de um refrão, mano. Aí eu ficava... Pensei vários refrões, fiz até outros assim, mas eu fiquei assim, não, mano, vou ter que fazer um... Um chicletão malado. Vai ter que ser, tipo assim, uma coisa que vai ficar forte. Aí eu fiquei... Eu fiz O, fiz U, fiz A... Aí o O mesmo, falei assim, ó. Tanto que, ó, quando eu soltei a música, eu soltei ela falando U. Só que naquelas letras, né, no Instagram, saiu O. Aí olha pra você ver se tem até um problema que aconteceu pra caramba comigo, pega a visão. Quando eu soltei a música, eu tava todo mundo cantando U, certo? Só que quando ela estourou, porque a música ela estourou três meses depois que ela saiu, tá ligado? Tipo assim, nos primeiros três meses ela bateu, tipo, média, tipo assim, de um milhão a quase dois, assim. Aí dali pra frente ela começou a andar, tipo assim, um milhão por dia, quase, mano. Ela tá com quanto agora? Tá com 78, eu acho, agora. Nossa, irmão. 78 milhões, isso aqui é naiva. Naquele naiva. Caralho, então, na real, você fala U? É, mano. U, ah, caralho. Só que aí, tipo assim, eu comecei a pôr isso em prática no show, mano, e tava matando que eu chegava lá, U, na hora que eu falava U, todo mundo cantava U. Eu falei, ah, que isso, não tô acreditando, mas toda vez era do mesmo jeito, mano. Aí eu cantei U mesmo. Aí eu conformei isso na minha cabeça já, aí eu cantei foi U mesmo. Caralho, isso. Aí eu canto assim, agora no show, já acostumei, já só canto assim, agora a brincadeira é U, todo mundo chega nele, U, U, U. Você teve que mudar a sua própria música porque aí a galera fala U. Ah, mas acontece, ficou da hora, bom que agora eu posso fazer outra com U. Quando a galera te olha e fala U. Mano, isso acontece todo dia. Todo dia, alguém pelo menos fala isso comigo. É bom, quer dizer que estourou, né? Estourou, fi. Ou se alguém chega e fala, faz tipo assim pra mim, assim, ó, tipo, que é o negócio da cara de tralha, tá ligado? Aí você vai falar, ó, só tá aqui, meu Deus. Mano, tá me chamando a atenção esses seus anel aí de cisne. De roxa. Cidoka que fez começar com essa mão, amigo. Ele que te incentivou? Ah, eu praticamente moro com os meninos lá, mano. Você mora com o Cidoka? Ih, você brinca de adedanha? Ó, torre em todos. Sai fora. Sem brava. Toda a adedanha que tem na casa lá eu tô. Eu sou do bico também, mano. Fala uma adedanha que foi muito horrível. Ah, mano, já teve isso. Você lembra? Nós todas é horrível, mano. Não, mas uma... Você já perdeu? Não, teve um dia que eu e o Cidoka, mano, acho que foi eu e o Cidoka e o Cris, mano. A gente tava lá no bico lá, a gente foi lá e falou. A gente tava muito louco já, mano, muito louco. Aí tem o Dodô, que é o meu tatuado, tá ligado? Que ele até é a minha produção. Aí, nesse dia, o Simen tava fazendo tatuagem do Ogdu. Inclusive, parabéns, Ogdu, de aniversário do Ogdu. Parabéns, Ogdu. Parabéns, Ogdu. Parabéns, Ogdu. Nós te amamos, cachorro. Moleque é gosto. Tá ligado? Nesse dia, eu tava lá com os meninos e ainda falou assim, mano, vamos fazer um dog drink. Porque lá no bico lá tem um copão, mano. Que o copo é desse tamanho, assim, ó. Tá ligado? A gente lotava um copo de bebida e ia rodando daquele naio pra nós ficar chapada. Nossa, mano, misturava as bebidas e tudo. Não, mas tipo assim, o drink do Ogdu era o drink, mano. O drink era perfeito. Gostoso? É, da hora. Isso antes do Adesão. Isso era quando tava tudo bem ainda, tá ligado? Entendi, entendi. Depois que subiu tudo, que as ondas tudo bateu, aí já era, mano. Aí começaram essas ideias do Adesão aí. E não posso sair, não, mano. Nossa, que é raiz do bico. Ele não posso sair, não, mano. Tem que tá em tudo, mano. Aí, nesse dia, foi loucura do doideiro. O Dodô já tava lá com o material de tatuagem. Quem tem coragem de fazer uma merda aqui? Essa foi a pergunta. Essa foi a pergunta. Essa foi a pergunta que rolou lá na sala do Bico Diagonal. Sembrava, aqui, ó. É, ó. Quem tem coragem de fazer uma merda aqui? Aí eu já falei, nossa. Essa pergunta causa uma... Essa pergunta causa demais, mano. Aí o Cid já começou a olhar pra mim. Seu agente, já tá pensando em uma coisa que eu falei, nossa. Aí o Cris já olhou do outro lado. Quê? Você tá pensando igual eu? Falei, nossa. Só nós, três. Então, o Povim. Ele não vai tirar o dedo aí agora. Acho que vai tatuar a merda nesse próprio, assim, ó. Falar assim, eu sou merda. Ia tatuar, mano. E o tatuado lá do nosso lado, assim, ó. Só de luvinha. Só esperando. Bom? Pode tirar aí, ó. Ah, mano. Sembrava, eu juro, mano. Esse dia eu fui cabuloso. Aí nós ficou assim, mano. Vai ter que ir, mano. Promete que vai. Aí eu prometo que vai. Se toca, promete que vai, prometo. Cris, promete que vai. Já é. O bagulho é sério. Mano, atenção. Eu sei, sembrar o coração tava até disparado já, mano. O que nós ía fazer, mano. No auge da loucura, na madrugada, no impronto. Ia fazer mesmo. Todo mundo jogou, desenho. Três vezes. Três vezes empatou, Zé. Nossa, três vezes empatou. Aí tem que fazer os três. Não, aí nós já falamos, não. Não, nós falamos. Você se livra, você se livra, você se livra. Também já é. Você se livra. Esquece, já é. O que é o Joaquim Po? É, mano. Ele é o Joaquim Po, mas perdeu, esquece. Mano, os três são iguais. Nossa. Não era pra fazer, mano. Não bem que nós não fizemos essa merda. Mas qual foi a outra merda que rolou lá? Ah, copo com tudo. Cabelo, perna de barato, cara de apoio. Os caras é louco, mano. Tô falando que vocês não têm medo, mano. Copo com tudo. Copo com tudo, mano. Os caras é quarta série total. Nossa, eu já vi os caras mumificar um amigo meu todo. Ele tava muito louco de corote lá no dia lá. Nossa, o Nafolé pegou e mumificou ele cheio de papel higiênico. Papel higiênico? Olha o bolachinho. Caralho. Olha o Peixande, olha o Peixande. E os caras e o Sidoca lá enrolando ele daqui, né? Tá pergênero. A gente tirou uma foto dele igual o Mohamed. Tem que ver como é que tava. O Sidoca contou isso. E você foi colar um cara na parede com fita crepe, não foi? É o mesmo, amigo. É o Peixande. É o Peixande, amigo. É o Peixande também. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no podcast também.